Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu venho falar pra vocês aqui sobre a minha ida lá na TechToy e a live de aniversário de 33 anos. A galera tá me perguntando via WhatsApp, via Facebook, quer saber dos novos índices, quer saber das curiosidades, quer saber do que está por vir. E aí eu também não consegui responder todo mundo. E tem muita coisa também que eu vou estar explicando nesse vídeo, sobre como foi, e o que representa, o que significa isso aí realmente pra mim. Porque pra mim é um acontecimento muito grande na minha vida, e eu posso sentir isso. Agora então vamos lá, estamos na trajetória, hoje é o 21º dia, dia 21 de setembro, estamos na temporada de 30 dias de U, nesse mês de setembro de 2020, teremos 30 vídeos, um vídeo por dia, tá? E depois disso as atividades do canal voltam ao normal aí, né? Eu vou estar postando vídeo aí com um pouco mais de espaço. Beleza. Dado esse recado, como foi a minha trajetória aí de eu ir lá visitar a TechToy, né? Primeiro que eu queria ressaltar que a TechToy, ela sempre foi, e ela é até hoje a única empresa brasileira a bater de frente, a chegar com os produtos no mercado. É uma das empresas assim que pegou o Mega Drive, investiu, pegou o Master System, investiu, pegou todo o cenário retrô, investiu em cima, tanto em brinquedos como na parte de videogames, né? Mas é uma coisa assim que eu aprendi, né? Respeite a minha história, né? Então, mas eu vou explicar isso aí mais a tempo, né? Mais aprofundando no vídeo, né? Aí eu estava lá, de repente a TechToy anuncia o controle 8-bit Duo, né? Versão TechToy. O que que representa esse controle? Esse controle, nada mais, nada menos, é o controle que o Brasil, é o controle que é o Brasil que eu quero. Todo mundo queria esse controle, né? Poxa, por que que a TechToy não traz esse controle, não traz esse controle? Os caras lançaram no Twitter, deu 15 minutos, eu fiquei sabendo da notícia. Aí eu fiquei ali, mais uns 15 ali, tentando arrumar a webcam pra gravar. Gravei o vídeo, soltei com meia hora de anúncio da TechToy. Beleza, soltei, os caras da TechToy lá viram o meu vídeo. Mano, é lindo isso, velho, mano. Os caras viram o meu vídeo, mano. Eu falei, mano, tô realizado. Aí, mano, é o Brasil que mais quer. Aí, mano, passa mais meia hora, o gerente me liga, mano. Mano, o gerente pediu meu WhatsApp e falou, posso te ligar? Ele ligou, mano. Ele falou, Diego, vem aqui, vamos bater um papo aqui na TechToy. Mano, é lindo e consuma! Lá vai eu lá pra TechToy, mano. E aí, chegando lá na TechToy, eu conheci a galera, os deuses egípcios assim da TechToy, tá ligado? É gerente, é dono, é marketing, é todo mundo. Tava todo mundo lá, mano. E aí, conhecendo, trocando aquela ideia e tal. Me apresentaram alguns produtos, né? Fiquei sabendo. Eu não vou citar nomes, porque eu não posso citar nomes. E tem algumas novidades que eu sei também, que eu também não posso ficar citando. Então, é lindo isso. Quem acompanhou a live de aniversário da TechToy, foi simplesmente sensacional. Então, conheci a galera, eu entendi qual que é a nova fase. A TechToy, ela tá numa nova fase, uma nova diretoria, que tá com umas novas ideias. Tipo assim, mano, eu olhei as ideias novas assim, Falei, caralho, o bagulho vai ser louco, mano. E tem muita novidade. A única coisa que eu posso falar é que tem muita novidade aí por vir, né? E eu, mano, eu conheci só a pontinha do Arceberg, mano. Então, vai ser paulada, né? E, o que mais que eu posso dizer? Apresentou alguns ítens lá, eu conheci, né? Eu queria tirar aquela fotinha e tal, não podia. Queria aquela selfie, não podia, né? Também não posso falar também o que eu sei. Então, fica por isso, né? Mas, foi muito bom, muito gratificante, né? Uma empresa que reconhece o carinho de um fã, chamar, olha, vem aqui, vamos conversar, vamos te conhecer um pouco, né? Então, pra mim foi, mano, eu tô numa jornada assim, porque, tipo assim, pra muitas pessoas isso aqui são só caixas, né? E aqui é a minha história, aqui é o meu suor, aqui é o meu trabalho, aqui foram anos e anos construindo aqui essa história, o colecionador, o personagem, o colecionador, né? Vários rolês, várias amizades, né? E aí, de repente, uma empresa, ela pega e fala, não, vem aqui, vamos, 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 vem, vou te conhecer. Eu ganhei uma camiseta da Tectoy, né? Uma não, duas, né? Eu ganhei uma outra, né? E aí a Tectoy tá nessa nova fase, né? Eu gostei pra caramba, né? Dias depois, na sexta-feira, já era a live de aniversário da Tectoy. E aí eu fui convidado pra participar lá no palco, né? Da hora que foi o gerente e falou, mas, e aí? Você topa lá participar lá no palco, lá, ficar de boas lá? Falei, mano, meu irmão, mano, dentro de mim, cara, mano, se você quiser eu virar uma princesa ali, mano. E aí, mano, eu fui lá participar dessa nova, dessa live, tá? A live, ela foi derrubada, né? Acho que, acredito eu, que por motivos de direitos autorais, né? Mas com certeza a Tectoy vai roubar ela em pedaços, não sei, editado, enfim, né? Mas alguns fãs do meu canal gravaram nas suas casas. Mano, um abraço pra todos vocês aí. Obrigado aí pela consideração aí de ter gravado, né? E aí eu já peguei alguns pedaços e eu postei no meu canal. Vídeos, né? O card do final do vídeo tá aqui. E aí eu postei, eu comentei, né? Tem uma parte lá que eu falei do Stefan. Uma das partes que eu mais me emocionei. E eu não completei toda a história porque não tinha tempo, né? Tem um tempo pra gente falar. Não estipularam o tempo, mas se você ficar falando muito, né? Tem um determinado tempo, né? Mas eu contei um pouco da minha história, que meu pai não queria que eu jogasse Mega Drive. E meu sonho era ser colecionador. Não era ser colecionador, mas eu gostava de jogar videogame. O videogame era o que me completava. Meu pai sempre odiou, né? E a minha história é que nem eu já citei em outros vídeos. Só que eu não falei lá no palco que eu acabei esquecendo. Dá um branco. Quando você tá no palco lá, mano, dá um... Mano, eu tava assim, ó, vai, tudo aconteceu! Quando você tá no palco, mano, é tanta coisa passando na sua cabeça. Você fala, não, eu vou falar isso. Daqui a pouco, dá cinco minutos que você fala, eu vou falar aquilo. Aí o cara falou lá, o Stefano falou lá do e-mail. E o e-mail ia falar já do Meganet 2. Acabou que eu não falei nem isso, nem aquilo, nem o Meganet 2, tá ligado? É pressão, né? E tipo, não tá acontecendo nada, mas a mente tá na pressão, sabe? Tá todo mundo sentado de boa, eu bebendo minha aguinha lá, eu falando com o Clebão, deu um ar pisantado e, caralho, Clebão, mano, eu tô aqui, né? Você acredita, mano? Aí o Clebão, o Diego, não faz eu passar vergonha, mano, não faz eu passar vergonha. Eu fui lá derrubar água lá no Clebão lá, puta. Mas, mano, foi simplesmente show de bola, né? Falei com o Stefano que eu conheci, é, que meu pai queria. É, não queria que eu, não gostava que eu jogava Mega Drive. Falei que foi, o dia que eu comprei meu Mega foi dia 21 do 6. É, não, foi dia 6 do 2 de 2001, né? Então, é, é, falei, aí eu esqueci de falar, né, que a minha história é muito semelhante a do, da fábrica de, a fábrica, o filme, a fábrica de chocolate, né? Que o pai do menino, é, não que, era dentista e não queria que ele comesse chocolate. Aí entrou na contradição, né? O menino se tornou o maior, fez a maior fábrica de chocolate do mundo, né? Meu pai não gostava que eu jogasse videogame e eu virei um dos maiores colecionadores de acessórios de Mega Drive do mundo. Esqueci de citar essa parte, né? Mas eu tava muito emocionado, falando ali com o Stefan, ali, eu fiz uma pergunta coletiva ali pro pessoal, qual foi o melhor momento, né, da vida deles, né? Porque esses caras aí, eles foram os caras que construíram a Tectoy, né? Ali tava um pessoalzinho ali, é, é, que construiu, que participou, que elaborou, que disse, não, não é assim, não, assim não tá bom, muda! Essa versão protótipo rasga, faz de novo, essa ficou legal, tira isso, põe aquilo, então passou pela mão deles a decisão final, né, do que tá aqui atrás hoje, né? Então, emoções fortes podemos sentir. E pra mim foi muito gratificante. E vale ressaltar também que é uma empresa que chamou eu pra participar. E ainda eu fui citado várias vezes, né, tanto o, é, 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 o pessoal que tava ali, né, o presidente citou, né, o Edu também citou, né, eu de várias vezes, né, que a empresa trouxe um fã, e eu tava ali pra representar os retro gamers, tal, né, falar, ter a voz ativa naquele determinado momento ali, o Kleber da Warpzone também, que fez várias revistas da Warpzone, né, os livros, né, trazendo e coletando, porque vai lançar o livro Master System Definitivo, né, e já lançou o livro do Mega Drive Definitivo, com toda a história do Mega Drive e tudo que é retrô desse cenário. E ali a gente, ô Kleber, bom, o seu vídeo não apareceu no meu vídeo porque não filmaram até a parte que você falou, tá? Então não foi porque eu não quis não, é porque só filmaram, só a minha parte lá, aí eu coloquei só a minha parte, beleza? Mas assim que a Tectoy liberar mais coisa, aí a gente faz um outro compilado e mostra aqui no canal com uma imagem melhor, que aquela foi imagem do celular gravada na casa dos fãs. E aí, cara, foi simplesmente fantástico, a empresa chamou um fã e o fã, eu, cara, eu era o fã que tinha a voz ativa, eu podia falar, eu tava falando, eu tava vivendo essa emoção. Pra mim foi simplesmente maravilhoso, né, foi uma das maiores oportunidades, né, eu cheguei aonde muitos quiseram chegar e, cara, eu não sei nem o que falar. Eu sei que pra mim foi uma emoção muito forte e sem falar a festa. Mano, a festa foi show de bola. Um lugar chique, mano, mas chique no último. Quando eu entrei no salão, que, mano, o Guilherme abriu a porta assim, quando eu olhei o lustre, eu falei, carai, borracha, esse lustre é mais caro que a minha coleção inteira. Eu olhei assim, eu falei, carai, borracha, o que que eu tô fazendo aqui, mano? Carai, borracha, aí eu já fiquei doido. Não pode ver que no vídeo eu fico, emoções fortes podemos sentir aqui agora, emoções fortes podemos sentir aqui agora, emoções fortes podemos... Mano, eu tava tão feliz, mano, que eu não sabia falar outra coisa, velho. Tudo lá era chique, mano. Mano, os caras trouxeram um negocinho, coisa de rico, sabe? Coisa de coisa fina. Era um garçom com uma coisinha, veio com uma xicrinha que tinha tipo uma batata frita... Não, tinha tipo uma batata do tamanho de um brigadeiro. E essa batatinha era gostosa pra carai, mano. Carai, que batatinha, mano. Eita, pensa numa batatinha, mano. Rapaz, e ela vem numa xicrinha. Eu falei, deixa eu experimentar. Eu tava experimentando tudo e os caras, carai, mas tá com fome. Eu falei, mano, se eu não comer esse bagulho chique aqui hoje, quando é que eu vou comer de novo, mano? Aí encostou o cara da batatinha, o garçom da batatinha comeu. Ô, irmão, esse aqui é bom? Pera aí. Pera aí, irmão. Mano, o palito de dente, mano. Eu devia ter trazido um palito de dente, mano. Um palito de dente dessa batatinha, mano. Cada palito deve custar 10 reais, mano. Porque o palito de dente, ele é reto, aí depois ele dá um nó assim, ó. Aí eu falei, cara, é loucura, é outro nível ali, mano. Foi uma festa assim, mano, show de bola, né? Lembrando que teve todo mundo respeitando as medidas de proteção de distanciamento, né? Estamos em época de pandemia e tal. Como é que eu falo? Teve as atrações. Cara, uma coisa que eu não gostei, né? Eu vi, eu entendo o lado do fã, né? Só que assim, a gente... Deixa eu ver se tá filmando aqui. Caralho, borracha, ninguém falou nada aqui. Ah, tá um fozinho. Eu até entendo o lado do fã, tal, né? Tinha o Hungria, que é um cantor, né? O cara, ele tá com um projeto de carreira, tal, né? Eu não sei se ele tá começando, acredito eu que devo estar começando, mas já faz um sucesso, tal. Eu não conheço ele. É a primeira vez que eu conheci ele, né? E eu vi muita gente atacando o cara na página dele, perdão, na página da Tectoy. Quem que é esse cara aí, mano? Quem que é esse Hungria? E não sei o quê. Então, tipo, cara, é aquele negócio. Respeita a minha história. Se você está lá, é porque você foi merecedor de chegar lá, né? Aí você não conhece a pessoa, já começa a xingar a pessoa só porque quem você queria que tá lá, que era pra... Quem você queria que estivesse lá e não está, aí, tipo, qualquer outra pessoa que for pra lá, a pessoa já detona. E não é assim, né? A Tectoy, ela tá dando uma oportunidade pra outras pessoas também. Tipo, essa é a visão que eu tenho, né? E essa é a nova fase, né? Então, eu acredito que daqui pra frente... Alô, Tectoy! Vai mudar tudo. E assim, esperamos, né? E a mudança, tudo que é novo, assusta. Vai mudar pra melhor? Eu não sei. Por que você não sabe, colecionador? Porque a gente fica naquela. Será que vai melhorar? Será que vai piorar? Tudo depende da gente, né? Se você é um fã que tá preso numa bolha, que acredita que a empresa vai... Nossa, eu vi muita gente comentando assim, pô, a Tectoy tinha que lançar um Mega Drive com HDMI. A Tectoy tinha que lançar um Master System. Porra, mano, será que a Tectoy precisa lançar um novo Master System, mano? Precisamos de um novo Master? Precisamos de um novo Mega? O mercado tá cheio. Tem que ser um negócio, assim, diferenciado, né? E às vezes o pessoal tem que se pôr no lugar de uma empresa. Cara, pensa comigo agora. A empresa consegue viver de nostalgia? A empresa consegue viver do retrô? Hoje, uma empresa que tem N funcionários, que paga aluguel, que paga combustível, que paga imposto, que paga importação, que compra produtos de fora, que, enfim, tem um gasto... Eu não faço nem ideia qual é o tipo de gasto de uma empresa, né? Mas uma empresa que tem todo esse gasto, será que ela vai conseguir se sustentar vendendo o Mega Drive, vendendo o Master System, né? Aí, tipo, tem uns caras que falam, Ah, o Tectoy tinha que trazer o Saturno de novo, tinha que trazer o Dreamcast de novo. Cara, quanto que não vai custar um videogame desse? No Brasil ainda, né? E aí, a Tectoy até traz. Aí a Tectoy traz, aí o cara já começa. Não, a versão tá capada, a versão não presta, a versão não sei o quê. E aí já detona. Os fãs mesmo criticam. Eu sou o primeiro. Já vou... Não vou tirar o meu da reta nunca, tá? Eu sou o primeiro a detonar, né? Mas, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. A Tectoy é a única empresa que sempre fez, e até hoje faz, é... um agrado pro público retrô. Não teve uma outra empresa, assim, que se destacou nesse ramo. A Tectoy tem 33 anos nessa pegada, nessa jornada, né? Acertou muita coisa e errou muita coisa. E hoje ainda tá de pé. Então, agora é a nova fase, né? Conecionador, fala dos preços. Os preços, cara. Realmente, houve um... Caralho, borracha. Caralho, borracha. Os caras acabaram de mandar um meme pra mim, mano, que foi simplesmente sensacional. Mas, os preços eu vou deixar pra um outro vídeo, tá? Eu vou fazer uns reviewzinhos de outros acessórios, né? Da Tectoy. Eu tô na ansiedade por esse controle da 8-bit do. Eu vi ele pessoalmente. E, cara, a caixa do controle 8-bit do, ela, mano, ela é muito mais bonita que a caixa do 8-bit do americano. A versão da Tectoy ficou melhor que a versão americana. Acertou, Tectoy! Mano, enfim. Esse era o recado que eu queria passar pra vocês. Essas emoções, é muito gratificante. Uma empresa reconheceu um fã. E eu não só fiquei feliz, como teve muita gente também que ficou feliz por mim, sobre essa minha ida, essa minha participação. Agradecer imensamente a todos os envolvidos, a todas as pessoas da Tectoy, que me deram essa chance, me deram essa oportunidade. Eu pude viver, ainda participei lá no palco, e viver dessa emoção aí, que vai ser mais uma experiência de vida que eu vou guardar pra sempre. Beleza? Ah, e detalhe, hein? Tá aqui a coleção aqui. Tem muita coisinha, né? Então, tem vários itens da Tectoy. E aqui eu guardo aqui também outros momentos aqui, ó. Aqui quando eu fui com a banda Mega Driver, aqui, ó. Lançamento do livro da Warp Zone. Aqui, ó. O... o CEO ali da Sega, né, no Mega Drive. Alex Mamed, o maior colecionador de videogame do mundo, quando ele veio aqui em casa. Né? E o Stefano também. Primeira vez que eu tirei uma foto com ele aqui. E é isso, né? Essas emoções aí, cara. Eu vou registrando tudo da história do Mega Drive aqui no Brasil, aqui, mano. Nós vamos ao encontro do mais raro. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! mega drive mega drive mega drive mega 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 drive mega drive super mega que tá mega drive